O Garcia pede passagem, vem com informação importante pra quem quer melhorar aí, né? A vida, é claro, fazendo um curso profissionalizante, pensando no trabalho. É com você, Beto. Muito bem, Adalberto. Falamos ao vivo aqui do Núcleo Assistencial Espírita, é do Mariane. E como informação muito importante, você que tá em casa, tá pensando em fazer um curso aí, de repente você ganha seu próprio dinheiro, a oportunidade é essa. Bom dia, nós vamos conversar com a Silvana sobre esses cursos aqui. Já começando diretamente falando quais cursos serão oferecidos gratuitamente, né? Pra você que está nos acompanhando agora. Silvana, bom dia. Vamos começar falando aí de quais cursos serão oferecidos. Depois a gente vai passar um por um, porque tem idades, né? Cada curso tem uma idade específica. Bom dia, quais cursos estão sendo oferecidos aqui? Bom dia, Beto. Bom dia a todos. O Núcleo oferece, são novos cursos profissionalizantes, estoquista, auxiliar de vendas, informática básica, Excel avançado, corte e costura, manicure, cabeleireiro, barbearia e... acho que eu falei todos. Tá aí, com certeza. Agora, presta atenção, você que está em casa, a gente vai passar curso por curso, né? Quais são os requisitos pra você fazer a sua inscrição, que já é que está aberta, tá? As inscrições podem ser feitas aqui mesmo. A gente vai passar o endereço certinho, o telefone pra informação. Vamos curso por curso. Vamos começar por qual curso aí? O auxiliar administrativo. Ele é um curso que acontece duas vezes por semana, de terça e quarta-feira. A idade pra fazer esse curso é de 14 a 40 anos, né? A pessoa precisa vir até o núcleo, se for menor de idade, precisa vir acompanhada dos responsáveis. Tem que trazer cópia do RG, CPF, comprovante de endereço e o comprovante de escolaridade. Se ele já terminou o fundamental, pode ser um histórico, né? Ou o ensino médio. Se não, é só ir na escola e pedir uma declaração, que também serve para as inscrições. Temos também o curso de auxiliar de vendas. O curso de auxiliar de vendas, ele é a partir de 16 anos, nós não temos uma idade máxima limite para esse curso. A gente tem parceria com o Senai nesse curso. Então, todos os documentos precisam ser duas cópias. Porque a gente segura uma e a outra vai para o Senai. Então, a diferença dos cursos pelo Senai é a quantidade de cópias dos documentos que precisa trazer. Bem, está aí, então, apenas dois cursos a mais. Nós estamos aqui, por exemplo, na sala de informática. Essa sala aqui que eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, onde é aplicada as aulas de informática, ou seja, o Núcleo Assistencial Espíritae do Mariane. Através desse projeto, alguns deles, em parceria com o Senai, oferecem tudo o que o aluno precisa, né, senhora? Sim, tudo, né? Além da aula, de capacitar ele mesmo para o mercado de trabalho, a gente se preocupa muito com o aluno na sua totalidade, né? Do que ele chega. Às vezes, vem fragilizado, faz tempo que está desempregado e precisa. Então, além de todo o conteúdo, a gente também consegue dar um suporte muito legal para que essa pessoa se sinta capacitada, se sinta capaz de procurar um trabalho, né, com dignidade, com conhecimento, né? Às vezes, a gente tem problemas de desistência de aluno. Porque, às vezes, a pessoa está desempregada, ela começa a fazer um curso, aí aparece um trabalho, a primeira coisa que ela pensa, vou desistir do curso, né? Porque eu preciso trabalhar e a gente entende dessa necessidade. Mas aí passam-se 30, 40 dias, ela volta, ah, eu preciso terminar meu curso, porque eu fiquei desempregada novamente. E aí, para a gente, é impossível inserir novamente, né? Então, venha com essa certeza dentro de você de que o conhecimento é tudo, que você precisa adquirir, se capacitar para se manter no mercado de trabalho, né? Não tiver capacitação. É, fica difícil, nós, a gente anuncia vagas do PAT, né, quase que diariamente, né? E o que falta na boca de todos os empresários, da maioria dos empresários que procuram mão de obra, é a qualificação. E algumas dessas qualificações são oferecidas aqui pelo NUCO. Vamos a mais um curso aí. Vamos lá. Vamos falar do curso de estoquista, que também é pelo Senai, a parceria, né? Então, também são duas cópias desses documentos que eu falei no início. O curso de estoquista é para alunos de 16 a 29 anos. Auxiliar de vendas e estoquista são três vezes na semana o curso, porque a gente tem aula teórica, tem aula no laboratório de informática, e temos aula prática para esses dois cursos. Então, é segunda, terça e quarta. Vendas no período da manhã, estoquista no período da tarde. São esses cursos que a gente tem em parceria com o Senai. Temos também, em parceria com o Senai, no informática básica, que aí a idade é um pouco mais reduzida, de 14 a 18 anos. O aluno tem que ter cursado já, está no sétimo ano do ensino fundamental, ou ter concluído. E também, se for menor de idade, precisa estar acompanhado do responsável, porque os dois têm documentos para assinar. O aluno tem uma pequena entrevista que é feita com ele. Então, precisa vir acompanhado o responsável, o menor. Depois, nós temos outros cursos, que é da área da beleza também, que a gente tem o cabeleireiro, a barbearia e a manicure. Também a idade é de 14 a 29 anos. O curso de cabeleireiro é no período da manhã, segunda, terça e quarta, três vezes na semana. Barbearia segunda e terça. Os documentos também, cópia de RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade. O interessante desses cursos aí, barbearia, manicure, pedicure, cabeleireiro, é que a pessoa vai depender só dela. E pode começar a ganhar o seu próprio dinheiro na sua própria residência, sem um investimento muito alto. Exatamente. Depende muito mais dele do que alguém abrir as portas para ele. Então, quem gosta dessa área, está aí uma bela oportunidade. Depois, a gente tem um curso que é uma vez só por semana, que é o Excel avançado. Para esse curso, o aluno precisa ter um conhecimento básico de informática, pelo menos conhecer a área de trabalho, como funciona. Ele é toda sexta à tarde, da uma às quatro e meia da tarde. Também a documentação são as mesmas. E depois a gente tem a área da costura, que o corte e costura é um curso que a gente tem três vezes na semana, mas ele oferece dois períodos, tanto da manhã quanto da tarde. Então, o aluno pode escolher se ele quer fazer o curso de manhã ou à tarde. E a outra profissão muito absorvida em Matão, o corte e costura. Muito, bastante. A gente tem bastante empresa, bastante áreas, confecções pequenas e grandes empresas. O curso de corte e costura é da idade de 14 a 55 anos, um pouquinho mais estendido. E também a documentação necessária é a mesma. E valendo a regra para todos, menor de idade acompanhado dos seus responsáveis. Bem, você aí que está em casa, está acompanhando, agora preste atenção, eu vou pedir para que você repita quais os documentos necessários para o aluno trazer aqui no núcleo e fazer a sua inscrição no curso que ele escolheu. Tá, vamos lá. Então, os documentos necessários são cópia do RG e CPF do aluno e do responsável, no caso do menor, uma cópia do comprovante de endereço e uma cópia do comprovante de escolaridade, valendo o histórico ou a declaração para quem está estudando. E lembrando de ver o horário do curso. Se você está estudando de manhã, escolham cursos do período da tarde e vice-versa. O importante é que você se qualifique, porque a procura de emprego é muito grande, mas a qualificação é muito pequena. Então, você é jovem, jovem que eu digo é de 14 até 55 anos, que é a idade que estão absorvendo, que todo mundo é jovem. Mas, como você disse, uma coisa interessante, é preciso que venha preparado para começar e terminar o curso, que é certificado. A finalização é muito importante. A gente tem algumas regras de quantidade de faltas, o Senai principalmente é rigoroso com isso. Então, se não atingir os 85% de frequência dos cursos, esse aluno não é certificado. Ele não recebe o certificado. E a gente vê áreas que precisam de muito empenho, de muita dedicação, porque qual é o profissional que nós vamos colocar no mercado de trabalho se a gente não tiver essa visão? E ele também, de que ele precisa se qualificar para se manter empregada, porque senão é isso, começa, aí mal termina a experiência, você está desempregado de novo. Então, é entender a necessidade de você se qualificar para algo mesmo, de você estar preparado para aquilo que você está buscando. É, e por falar em qualificação, os profissionais que ministram os cursos aqui são altamente capacitados, pessoas de experiências. E não é difícil encontrar pessoas formadas aí nas ruas, cabeleireiro, manicuro, barbearia, auxiliar de informática, está formado aqui no núcleo, porque tem profissionais capacitados, né Silvana? Graças a Deus, nós temos. E a gente, às vezes, termina o curso e passa um tempo, a gente consegue indicar aluno, a gente tem aluno já nosso trabalhando em barbearia, trabalhando em salão, alunos que montou o seu salão, né, e eles voltam e contam suas experiências. A gente tem alunos do corte e de costura que, da metade do curso para frente, já estava fazendo, vendendo, já estava trabalhando, né, na sua área. E isso deixa a gente muito feliz, porque a gente atinge o objetivo junto com ele, né? Bem, vamos ao endereço, então, do Núcleo Assistencial Espírita Edmariana, onde você deve vir para fazer a sua inscrição. Nós estamos aqui na Santa Cruz, na Avenida Caibar Xú, teu 426. Esquina aqui com a José Bonifácio, tá? Para ficar mais fácil, você pegando pela Padre Nel, subir o José Bonifácio, é a primeira esquina, fica bem fácil para você encontrar. Algum telefone que o aluno possa ligar, que o interessado possa ligar, Silvana? Tem, tem sim. Nós temos o 3382-2507, que é a ligação. Tem o 3384-4711, que é o WhatsApp, né? Ele pode mandar mensagem e a gente tem uma pessoa que vai responder. Nas redes sociais também, podem perguntar lá, tirar dúvida. Tem alguém que fica lá hoje, o dia todo, a semana toda, para responder. E vem até aqui, vem conhecer, vem ver de perto, né? Aqui você pode conversar com o pessoal e aí se decidir pelo seu curso, conhecer o nosso espaço. Todos muito bem-vindos. Legal. E é muito bom, Núcleo, que você é sempre muito bem recebido. É um lugar que você se sente muito bem e em paz. Então, você, jovem, convida o papai, a mamãe, vamos dar um pulinho lá, vamos conversar sobre o curso, vamos conhecer o local lá. Com certeza você não vai se arrepender. As inscrições vão até que dia, Silvana? Até na sexta-feira. A gente está com os portões abertos das 8 às 4 da tarde. Não vamos fechar no horário de almoço, porque às vezes o pai que precisa acompanhar o filho só pode naquele horário. Então, o dia todo, das 8 às 4, até sexta-feira, dia 7, nós estamos aqui aguardando vocês para as inscrições dos cursos. Tá certo. Uma bela oportunidade aí para você que quer ter uma profissão e ficar cada vez mais perto aí de conseguir um bom trabalho, de conseguir um começo na vida aí que todo mundo quer e precisa. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Betão. Obrigado também à secretária de promoção social do Ed Mariano, a Silvana.